Aí Carlinhos Maia, Lucas Albert, essa é pra tocar no Bloco da Vila Eu sei que eu sento gostoso, não vale se apegar Se quiser sento de novo, não vai te apaixonar Vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, você, 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 você Eu tô no clima Que golpe rebaixado, o vidro fumê Fuma tudo bom, o som de matoê O clima bolado, até o amanhecer Viajar no sol, tá só eu em você Jurei não, mas me apaixonar Eu falei que era mancada, mas o que me fudeu Foi aquela cidade de outro patamar A mina é prendada, me enlouqueceu Ela é malvada Eu sei que eu sento gostoso Não vai se apegar Se quiser sento de novo Não vai se apaixonar Vou sentar, vou sentar, vou sentar 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 Você, você, vou sentar Tá certo, tá certo, com certeza Você, 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 você J-M-M-K-A-W-R-E-U-Japinha J-M-M-K-A-W-R-E-U-Japinha E aí tocha, todo mundo tá ligado E o Japinha moleque, então vai Eu disse baratinho no louco, é caga de bandido Comedia chorando e ela curtindo Saca o story que ela passou comigo Ela rebolando, marcando meu insta e tu encasar por ele Frescura boy, frescura boy A mulher dos alemã hoje tá sentando pra nós Frescura boy, frescura boy A mulher dos alemã hoje tá sentando pra nós Fica aí de boa, calma meu amigo Não pedi magrinha que só foi mais um pedido Frescura boy, frescura boy A mulher dos alemã hoje tá sentando pra nós Frescura boy, frescura boy A mulher dos alemã hoje tá sentando pra nós Sentando, sentando, sentando pra nós Senta, 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 senta pra nós EWR E aí, e aí, e aí É o Japinha Outro patamar, tá ligado Eu disse baratinho no louco, caga de bandido Comedia chorando e ela curtindo Vou sacar o story que ela postou comigo Ela rebolando, marcando meu insta e tu ricas abrindo Frescura boy, frescura boy A mulher dos alemã hoje tá sentando pra nós Frescura boy, frescura boy A mulher dos alemã hoje tá sentando pra nós Fica aí de boa, calma meu amigo Não pedi magrinha que só foi mais um pedido Frescura boy, frescura boy A mulher dos alemã hoje tá sentando pra nós Vai senta, 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 sentando pra nós Vai senta, 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 sentando pra nós Senta, 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 sentando pra nós Aí é loucura Frescura boy E Robin Tá ligado É que nós é criada a base Nós chamamos em outro patamar Hoje tem festa na favela Porque meu time vai jogar Tô lançando um passinho Geral vai se amarrar Então só dá meu DJ Que o bicho vai pegar O chapinha lançou Gabigol aprovou Bruno Henrique gostou Do passinho do Vapor, Vapor O geral tá contaminado No verão tá pitocado Vem no passinho Oi, sai da frente Seus comédia aqui Nós tá voando alto É no passinho do Vapor, Vapor No verão tá pitocado O geral tá contaminado É o Japinha É que nós é criada a base Nós chamamos em outro patamar Hoje tem festa na favela Porque meu time vai jogar Tô lançando um passinho Geral vai se amarrar Então só dá meu DJ Que o bicho vai pegar O chapinha lançou Gabigol aprovou Bruno Henrique gostou Do passinho do Vapor, Vapor O geral tá contaminado No verão tá pitocado Vem no passinho Oi, sai da frente Seus comédia aqui Nós tá voando alto É no passinho do Vapor, Vapor No verão tá pitocado No verão tá pitocado O geral tá contaminado Vem no passinho De Recife pro Brasil E só vi o barinho E só vi o barinho E é, e é, e é, e é, e é Eu já vi o barinho Eu já vi a Wissenschaft Pra tocar no andar Ói, E é, E é, e é, e é, e é Chama, chama Todos os paredões No mal, a rip E é, I é, e é, e é, e é, e é, e é, e é E ela falou que quer namorar Por esse tipo de erração eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo que meu corpo eu te empresto Eu te prometo que meu pai eu te empresto Pois vamos combinar assim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quarto chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quarto chacoalhando o rabo Vem, vem, vamos combinar assim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quarto chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quarto chacoalhando o rabo E Tomzão, representa Chacoalha, 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 chacoalha Chacoalha, 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 chacoalha Toma, 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 toma Veja o ponteiro a cor de rosa, é nóis Chacoalha, 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 chacoalha Chacoalha, 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 chacoalha Ela falou que quer namorar, não dá Esse tipo de eração eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo que meu corpo eu te empresto Eu te prometo que meu pai eu te empresto Denis DJ Eu te chamar de quarto chacoalhando o rabo Quero ver todo mundo 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 chacoalhando o rabo O MC Pose do Rodo, mais conhecido como Pitbull do Funk, mais conhecido como Pitbull, é o Japinha, oh, oh, yeah, pra tocar no paredão, baby. Tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrado, é, tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrado, é, todo show ela está me querendo. Sabe que o Chapinha é o cara do momento, fumoada brava pra poder passar o tempo, e as que pisavam hoje em dia tá rendendo. Pode crir, dinheiro a nossa tropa tem, humildade é ruim, mas sem render pra ninguém, eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens, porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode crir, eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrado, é, tô voando alto, eu sigo na minha luta e trabalhando dobrado, todo show ela está me querendo. Sabe que o Chapinha é o cara do momento, fumoada brava pra poder passar o tempo, e as que pisavam hoje em dia tá rendendo. Pode crir, dinheiro a nossa tropa tem, humildade é lixo, mas sem render pra ninguém, eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens, porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode crir. Só sei que eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrado, é, tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrado, é, todo show ela está me querendo. Sabe que o Chapinha é o cara do momento, fumoada brava pra poder passar o tempo, e as que pisavam hoje em dia tá rendendo. Pode crir, dinheiro a nossa tropa tem, humildade é lixo, mas sem render pra ninguém, eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens, porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode crir. É dia que vem pro Brasil. O sol e o banho, o sol e o banho. É dia que vem pro Brasil. É dia que vem pro Brasil. É dia que vem pro Brasil. O sol e o banho é muito bom. Enxiga dessa danada, movimento e vem cozinhar, vai. Sentando roe, bolando vai, vai. Sentando roe, bolando. Enxiga dessa danada, movimento e vem cozinhar, vai. Sentando, pulando, vai, 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 vai Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse rapão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão Jogando esse bundão no chão Sentadão, sentadão, sentadão Bate de bom vento, na mala é moleza Ela senta e representa, senta Sentadão, puletadão, puletadão E aí, pai, tá gostando? Yeah, é o Japão Pra tocar no paredão, yeah Estica dessa danada Movimento e vem por cima, vai Sentado, pulando, vai, vai Sentado, bolando, vai Estica dessa danada Movimento e vem por cima, vai Sentado, bolando, vai, 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 vai Sentadão, sentadão Sentadão, olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão Chão, 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 jogando esse bundão no chão Chão, chão, chão Senta a dor, senta a dor, senta a dor Bote de envolvente, na mala é molência No beat ela senta e representa, senta Senta a dor, senta a dor, senta a dor É o Jopinho! Ele, eu, cê vai e vai É o WR e o Jopinho na voz Pra tocar no paredão, yeah, yeah E ela tá ficando louca, tá tirando a roupa Rebolando pro pai, sentando com força E aí mulher, eu sei que tu gosta Então fica de quatro e lança tua proposta Vou ficar de quatro, tu vê putainho e me bota Seu fã de quatro, tu vê putainho e me bota Não toma, não toma, não toma Seu fã tu remolada Hoje vai cunha, bota, bota, bota Sim, vai Então vai, vai, vai Ei, Gubadão Salve, salve Meu bado, tío Barraba Tamo junto Então vai E ela tá tirando a roupa Tá ficando louca Rebalado pro país Sentado com força E aí mulher Eu sei que tu gosta, então fica de quarto e lança tua proposta Fica de quarto, tu vem pro trai e me bota Então vai, então vai, mamãe vai Fica de quarto, tu vem pro trai e me bota Fica de quarto, tu vem pro trai e me bota Bota, 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 bota Hoje eu vou de quarto e eu vou lançar Eu toco no paredão Gaia hora eu troco É o Japão na voz, na voz, na voz Uh, 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 uh Don, 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 don Se teu ex não te quis Tem quem queira, como foi que te perdesse de bobeira Que tal dar o tempo de compromisso? Vem que te avidar de solteira comigo, meu seu não Quero me envolver na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais E se ele duvidar do que tu é capaz de não Você chuta o balde, nós mete o louco Se é dia de baile, gaiola é o troco Então vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimento, então vai Desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando a bocetinha Censa de ficar dividida, troca o amor com putaria E vem te avidar, então vai Desce, 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 desce E vem travando a bocetinha Censa de ficar dividida, troca o amor com putaria E vem que te habilita, então vai Um darão, um darão, um darão Se teu rei não te quis, sem quem queira Como foi que te pedrasse de bobeira Que tal dar o tempo de compromisso Vem que te habilita e sofrerá comigo, moço não Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mas tá pra ele que hoje tu tá bem demais E se ele duvida do que tu é capaz de não Você chuta o balde, nós mete o louco Se é dia de baile, daí olha o troco Então vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver de sentimentão Vai, desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando a bocetinha Censa de ficar dividida, troca o amor com putaria Vem que te habilita, vai, desce, 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 vai mamãe Senta, senta, vai travando a bocetinha Censa de ficar dividida, troca o amor com putaria Vem que te habilita, vai, desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando a bocetinha Censa de ficar dividida, troca o amor com putaria Vem que te habilita Gata tô afim de você, que tal a gente se mover? Se tiver de boa a gente marca a noite um rolê Pode aumentar o som, a música pode celer Vai continuar a vibe entrando na onda, o som de Matuê Diz de Pernambuco, mando tu se preparar Bota a mão no voar, te começa a sentar Ah, 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 ah E ela vai descer com o bumbum no calcão Ah, 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 ah E ela vai descer com o bumbum no calcão Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver, hoje eu quero você, vem se satisfazer Não tem jeito que eu me amarro de quadros, que eu jogo rabo sequência de tom, toma sequência de papo papo Isso é a Japinha Gato do meu dele de você, que tal a gente se envolver, se tiver de boa a gente marca noite um rolê Pode aumentar o som, a música pode colher, vai continuar a vibe entrando na onda ao som de maturê Gente de Pernambuco mandou tu se preparar, bota a mão no volante e começa a sentar Ah, 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 ah Ela vai descer com o bumbum no calcanhar Agora eu quero ver você sentar Marca pra nós se ver, pode ser pra ver Hoje eu quero você, virei só te ensfazer Outro jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de um papo, papo Outro jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de um papo, papo De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de um papo, papo De quadros que eu jogo rabos, de quadros que eu jogo rabos Sequenciagem, toma, toma, sequenciagem, vai por volta E seu chapinha, outro patamar, baby Salve cego abusado, Kevin o Gris É que eu não sei falar de amor, eu acho que já percebeu Comigo é pai e buf, entendeu ou não entendeu? Ela gosta de malote, eu gosto do libido Uma troca justa e ninguém sai do prejuízo Sou cafajeste mesmo, como você me pediu Safado, na cama com a libido há mais de mil Sou cafajeste mesmo, como você me pediu Safado, na cama com a libido há mais de mil E da produções, tamo junto, tamo junto Sem sentimentos a gente segue, fora a parte que você vive, então toca Então vai mamãe, vai Yeah, yeah Get up you know uh 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 Yeah, and you know how I fell yeah Oh! 3x2 3x2 4x0 E é que eu não sei falar de amor, eu acho que já percebeu Comigo é pra rebufir, entendeu ou não entendeu? Ela gosta do malote, eu gosto do libido Uma coca justa e ninguém sai no prejuízo Sou cafajeste mesmo como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Sou cafajeste mesmo como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Reinaldozinho Essa já foi, filho O ele é milho, calma o fredor E treme que treme que treme, treme Eu represento o cafiloga, cafiloga, cafiloga Eu represento o cafiloga, cafiloga, cafiloga Eu represento o cafiloga, cafiloga, cafiloga De Recife pro Brasil, do Foto Fatama Tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir a agenda pra tu ver Eu tô com mina de azê Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela é bola gostoso, só que já deu pra você Oi, te liguei, deve tá ocupadinha Tá no bloco de vinte e sem calcinha Eu te liguei, deve tá ocupadinha Oi, tudo bem, tô com tuas compassinha E quem mandou tu terminar Vou botar tos, amiga, pra sentar Oi, senta, me senta E quem mandou tu terminar Tua amiga tá gostando de sentar É o Japinha Pra tocar no palestrinho Pra tocar no palestrinho Tá no bloco de vinte e sem calcinha Tá no bloco de vinte e sem calcinha Tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir a agenda pra tu ver Eu tô com mina de azê Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela é bola gostoso, só que já deu pra você Oi, te liguei, deve tá ocupadinha Tá no bloco de vinte e sem calcinha Eu te liguei, deve tá ocupadinha Oi, tudo bem, tô com tuas compassinha E quem mandou tu terminar Vou botar tos, amiga, pra sentar Oi, senta, me senta E quem mandou tu terminar Tua amiga tá gostando de sentar Oi, senta, oi senta, oi senta Oi, senta, 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 senta Oi, 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 te liguei, deve tá ocupadinha Tá no bloco de vinte e sem calcinha Eu te liguei, deve tá ocupadinha Oi, tudo bem, tô com tuas compassinha E quem mandou tu terminar Vou botar tos, amiga, pra sentar Oi, senta, me senta E quem mandou tu terminar Tua amiga tá gostando de sentar Oi, senta, oi senta, oi senta Oi, senta, 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 senta Oi, senta, 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 senta Oi, senta, 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 senta Oi, senta, 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 senta Tá gostando, né? Tá gostando, né? Ô, senta, 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 senta